Seleção Brasileira. Os jogadores da Seleção Brasileira, eles estão desnostritos. Eles estão com fome, sem velocidade. Eles estão com o futebol trancado. O Neymar, a mamãezinha dele, leva pedacinho de tocinho pra botar na boquinha dele. O Ganso tá com o futebol trancado. Jogador por nome de Pato. Porra, Pato, porra, é um pato, morô? É uma merda. E eu acabo ficando mais, mais puto com essa porra. Que eles investem nesses pernas de pau milhões e milhões de dólares. Pra gente ver uma merda dessa. Quem deveria ser o técnico da nossa Seleção Brasileira? Pô, seria bom se botasse o Romário, o Edmundo, o Tchão Macalé. Eu fico irritado quando eu tô aqui nessa porra, nessa mesa, debatendo uma porra de uma Seleção Brasileira que não tem jeito. Cada time do Brasil aí, só na baixada aqui, tu faz a Seleção Brasileira, porra. Ou você tá pensando o quê? Quer entrar no campo, todo arrumadinho, de cabelinho pra cima, toda hora dando tapinha no cabelinho. Ué, que porra é essa, maluco? Ué, daqui a pouco vai ligar um baseado aí no meio do campo. Cês tem que parar com essa porra, ô, seu jogador. O técnico Mano Menezes. Mano Menezes é o caralho. Vovô, vai procurar fazer um crochê, vai procurar vender uma balinha no trem, vai procurar vender uma bananada. Porra, foram quatro pênaltis, bateram os quatro pênaltis todos pra fora. E nós vendo essa derrota. E não pegou time lá de fora pesado não, hein? Só pegou merda, hein? Quando for pegar um time bom lá fora, vai entrar um dentro do cu do outro e vai sair, porque não vai, não vai ter como não, cara. Ô, Mano Menezes, porra de técnico, tu não tá com porra nenhuma, falou? Eu! Nessa porra, vou ser técnico da seleção brasileira. Vocês vão ver como é que vai ganhar na porrada. Fica passando a mão na cabeça do jogador. Ah, o Gancinho. Ah, o Neymazinho, o Tadinho. Tadinho é o caralho, porra. Tem que fazer gol, rapaz. Nem pra lá de brincadeira, não. Vou te dar uma ideia, você cagou no pau, hein? Cagou no pau! Ricardo Teixeira, eu queria uma ideia contigo que eu vou ensinar a seleção brasileira a bater pênalti. Você tem que deslocar o goleiro. Você não pode bater em cima dele. Bater em cima dele, ele vai pular e vai pegar. Você tem que jogar no canto, o goleiro sai pra um canto e tu bate no outro, porra. É difícil bater um pênalti? Porra, tem um bebezinho que bate um pênalti, porra. Ué, vacilação é essa. Ele é igual o outro Dunga também, outro cuzão do caralho também. Chegou cheio de marra lá, não fez porra nenhuma. Ah, eu vou te dar uma ideia, morô, ô Mano Menezes. Ó, respeitado é o caralho, morô. Se tu desse respeito, morô, porra, tu ganhava essa Copa América, morô. Tu é resto dos técnicos. Não tô vendo atividade nenhuma em você. Desde quando você entrou, só tô vendo palhaçada. A seleção da África tá melhor que a nossa, porra. E lá tu sabe que a fome impera. Porra, jogador come bem, se alimenta bem, dorme bem. Porra, ganha um dinheirão pra quando chegar na hora decepcionar a gente dessa maneira. Tudo pra vocês, nós já ganhamos, nós vamos ganhar, que não sei o quê. Vocês nem conhecem o time que vai jogar. Porra, vocês têm que respeitar a nossa nação, cara. É uma camisa verde e amarela que vocês estão botando. E vamos parar com essa peidarada aí dentro, com esse tocinho aí dentro da concentração aí, morô. Mano, Menezes, você está com o cu dando bote, tá? Fim de papo, filha da puta. Vai tomar no cu, tá? Seleção Brasileira é do caralho.